É claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora! Pega pipoca, porque tá babado! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E a Fazenda 12 ainda tá rendendo. Não, eu não errei, é Fazenda 12 mesmo, tá? O casal Biel e Thaís Reis, que se conheceram durante o Rearte da Record no ano passado, anunciaram que estão esperando o seu primeiro filho. Pois é, ele inclusive hoje à tarde confirmou a gravidez da Thaís, coisa que ela já tinha revelado ontem nas suas redes sociais. Ele ainda chegou falando sobre todo o carinho que recebeu ontem durante a festa da Virgínia, de como tá feliz e ainda citou a oração pela família do Padre Zezinho, falando abençoa Senhor as famílias a mim, abençoa Senhor a minha também. Pois bem, Biel e Thaís serão papais e estão esperando o seu primeiro filho. Babado, né? Bom, daí falando ainda sobre a festa da Virgínia, na madrugada aconteceu um reencontro após quase dois anos, tá? De quem? Rafa Kalimann, Bianca e Fly. Elas inclusive fizeram postagens juntas mostrando que as desavenças do BBB20 ficaram no passado. Logo na primeira festa, a Rafa e a Boca Rosa se desentenderam, né? Protagonizaram aquele barraco que a gente amava, que era a treta que já era aqui fora. Ao longo do programa, a Bianca ficou muito amiga da Fly, que também discutiu com a Rafa, sendo uma das brigas mais comentadas da edição. Não vejo verdade em você, acho você sim coerente. Pois é, tudo isso parece que ficou no passado, porque durante a festa do pijama que foi promovido pela Virgínia, pra que comemorar aí os 30 milhões de seguidores dela, as meninas estavam juntas na festa e tal, e parece que colocaram tudo em pratos limpos, tá? A Poca mostrou essa conversa entre a Boca Rosa e a Rafa, e disse que tava super feliz com essa possível, né, reconciliação. Acontece que alguns internautas não compraram a ideia, e acham que tudo não passa de VT, de falsidade na internet. Será, minha gente? Bom, só sei que é babado. Olha só, falando sobre realities que já passaram, a Valentina tava lá no Twitter, minha gente, implorando pela amizade da Dai. Sim, ela fez uma sequência de tweets falando sobre a amizade dela com a Daiane Mello. Ela, lá na rede social, chegou a falar. Sabia que tenho saudades da Dai Mello? Me arrependo de ter sido tão impulsivo e ter falado mal dela. Queria dividir isso com vocês. Se pudesse, voltar no tempo. Já que falei mal, agora foi a hora maior qualidade dela. É a pessoa mais generosa que eu já conheci. Quem nunca errou aí? Fala quem nunca reconheceu que pisou na bola, fácil julgar, somos seres humanos e erramos. Ela ainda retuitou vários vídeos de fãs das duas juntas. E disse, nunca trabalhei com a internet, isso aqui é uma admiração e respeito por quem gosta de mim. Eu não tô nem aí pra engajamento e coisas do tipo. Não me importa quem fala mal, eu quis dividir o meu sentimento real com vocês. Errei e me arrependo. É só isso. Ela depois ainda revela que chamou sim a Dai no WhatsApp pra conversar, talvez, né? Colocar os pingos nos is. Ela ainda disse o seguinte, chamei ela no WhatsApp. Torçam. Pois é, pelo visto agora ela quer a amizade. Vale lembrar que durante a festa de reencontro ela ficou pendurada no Rico, né? Isso só revela e só reforça o que os internautas acham que ela é uma grande desiúma interesseira. Você acha também? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? Mas o barraco do dia mesmo tem a ver com Tiago Leifert e Ícaro Silva. Minha gente, os dois estão protagonizando a maior treta do BBB. Antes mesmo do BBB 22 começar e que de fato, na verdade, nem tem muito a ver com o BBB, né? Porque é no BBB no geral. Não é exatamente o BBB 22. Pois bem. Aí, minha gente, depois da treta dos dois, que eu contei todos os detalhes na live que aconteceu hoje às 13h30 da tarde. Inclusive, amanhã tem mais live às 13h30 da tarde. Então, depois de rebater todas as coisas que o Tiago falou a respeito dele, do Ícaro e tal, chamar ele de sapatênis e mais um monte de coisa de comum, feio, que só faz sucesso por causa do pai. Então, aí, minha gente, o Tiago Leifert deixou de seguir alguns famosos que curtiram a postagem do Ícaro criticando o Tiago Leifert. Entre essas pessoas está a Thelminha, a Thelma Cis, campeã do BBB 20, Manu Gavassi, Grazi Massafera, Babu Santana. E a lista, ela não para de crescer. Tenso, né? Já o Ícaro também deixou de seguir uma pessoa que curtiu a passagem do Tiago Leifert. Uma pessoa que curtiu a postagem do Tiago Leifert, que no caso foi o João, que participou do BBB 21. Aí, como ele curtiu a postagem do João, ele deixou de seguir ele, né? O Ícaro deixou de seguir o João. Acontece que tem uma outra pessoa que também foi envolvida nesta treta, que é ela, minha gente, dona Marina Rui Barbosa. Aí você me pergunta, uma Marina Rui Barbosa foi enfiada nessa treta? Foi, foi enfiada. E ela reclamou de ser envolvida nessa treta toda, tá? Lá no Twitter, ela disse o seguinte. Agora eu fui envolvida em uma polêmica à toa. Por que que ela foi envolvida? Porque ela curtiu as duas postagens. Ela curtiu tanto a postagem do Tiago quanto a postagem do Ícaro. E aí as pessoas acharam que ela estava tomando um lado, tomando outro lado, ou estava em cima do muro. Foi criticada e se explicou. Agora eu fui envolvida em uma polêmica à toa. Mas vamos lá, não suporto confusão e briga. Eu amo o Tiago, acho ele uma das pessoas mais legais, reais e generosas desse meio artístico. Fora que sou fã do trabalho dele desde bem antes do BBB. Conheço o Ícaro também desde que eu era criança. Até TV Globinho já apresentamos juntos. E também tenho um carinho, admiração e respeito enorme por ele. Fora o ator gigante que ele é. Na sequência disso, ela disse que acha necessário ter cuidado com as opiniões para não machucar as pessoas, mas que entende todo mundo e está aprendendo a lidar com todas as consequências das redes sociais. Então, eu só queria pedir para que parem de colocar as pessoas de um lado ou de outro nessa história. Não é uma competição. E ninguém precisa odiar o Tiago para gostar do Ícaro. Nem odiar o Ícaro para gostar do Tiago. Parem. Ela ainda foi irônica quando respondeu um dos comentários no post dela em que uma seguidora dizia que gostar ia admirar dos dois. Mas não pode mais. Tem que escolher um dos dois para gostar. Disse ela, alfinetando as pessoas aí que acham que tem que tomar partido. Foi treta. Será que essa história ainda vai render? Bom, foi o assunto da internet hoje. E você, o que acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Você já sabe, né? Você me conhece, eu sou Juna Nogueira e eu junto tudo que dá nas redes sociais, te conto e coloco tudo em ordem cronológica, tintim por tintim. A voz da 13 foi um babado e o BBB22 vai ser mais babado ainda. E é claro que você vai acompanhar todos os detalhes em ordem cronológica aqui no Já Contei. Então, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum lance, tá? A nossa programação começa às 8h30 da manhã e tem live às 13h30 da tarde. Depois de noite tem um videozinho para fechar a história toda e você entender tudo o que aconteceu no dia, tá? Os nossos horários até o ano novo, até o dia 30 de dezembro são esses. 8h30, 3h30 e 8h da noite o videozinho, tá bom? Te espero, até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho